Música Você sabe o que fazer com aquela sobra de óleo que fica aí na sua cozinha? Hoje a gente vai te mostrar um projeto que encontrou uma solução sustentável para esse problema. A sua sobra de óleo pode ter o descarte correto e até mesmo virar sabão. O projeto de Olho no Óleo é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente do município de Serra e visa a destinação correta de resíduo de óleo vegetal domiciliar. O município da Serra tem inúmeros córregos, várias lagoas e tem um litoral de 23 quilômetros. E o resíduo do óleo de cozinha jogado inadequadamente na pia ou no solo, ele vai acabar poluindo esses recursos hídricos além do solo. E ao final de tudo vai acabar também nas nossas praias. Então ele foi pensado justamente para sensibilizar os moradores da importância da coleta desse resíduo no município da Serra. O projeto ele iniciou na região da Serra Sede. Na região da Serra Sede são 28 bairros urbanos. Desses 28 bairros urbanos da região da Serra Sede, 22 estão participando. Coletaram em torno de um pouco mais de 2 mil litros, esses 22 bairros conjuntamente. Gilson explica que o projeto acontece graças à organização de um sistema comunitário de coleta. Pensamos justamente numa coleta comunitária a partir das associações de moradores. Então a associação de moradores seria o ponto chave desse sistema de coleta. A destinação final desse resíduo, ele também fica a cargo da associação de moradores. Eles podem estar fazendo sabão na própria comunidade, esse sabão pode estar sendo trocado com os moradores que levam resíduo. A baiana moradora do bairro Planalto Serrano, Rosana dos Santos, trabalha com venda de acarajé e chega a utilizar até 108 litros de óleo durante o verão. Um número preocupante, caso esse resíduo fosse descartado de forma errada. Como eu trabalho muito com fritura, eu não tinha onde descartar esse óleo. Eu ficava com ele guardado, entendeu? Às vezes tinha de descartar em lugar não inadequado. Quando veio esse projeto eu achei uma maravilha, porque eu fico despreocupada. É só descartar, vem, recolhe e para mim ficou uma maravilha. Após recolhido em casa, o morador leva o óleo até um ponto de coleta, como a sede do movimento comunitário do bairro Jardim da Serra. Esse projeto foi sensacional, foi um sucesso, entendeu? As pessoas receberam muito bem em casa. A intenção de tirar hoje o óleo de cozinha do esgoto, da pia, do lixo, foi recebido muito bem. A gente faz a ficha do morador, explica direitinho para ele, explica um pouquinho o que o óleo pode fazer, o que ele pode causar, por encanação, o esgoto dele mesmo, entendeu? Principalmente para o meio ambiente. E a gente pega esse óleo, a gente recebe ele no local e a gente depois distribui esse óleo para as pessoas que fazem reciclagem, que é o sabão, que faz shampoo. No bairro Hélio Ferraz, o óleo usado e recolhido pelos moradores vira sabão ecológico. Antes aí, meu óleo era jogado no ralo da pia mesmo e assim era de muitos moradores. Depois que a gente concentra os moradores para não fazer isso e tal, recolher o óleo e trazer para a gente que a gente ia fazer o sabão, então quase todos os moradores do bairro fazem isso. Agora o seu Hilton Francisco, morador aqui do bairro Hélio Ferraz, que é oficineiro aí do sabão ecológico, vai mostrar para a gente como faz para reutilizar o óleo até virar um sabão aí para todo mundo utilizar em casa. Vamos lá, seu Hilton, mostra aí para a gente como se faz. Agora eu vou utilizar um litro de água, de água fria, nesse recipiente. Esse é o uso de um litro de água. Agora eu vou usar meio quilo de soda, tipo escama, nesse litro de água. Agora eu vou bater essa soda nessa água aqui até ele virar um pouco. Esse aqui é o óleo recolhido que os moradores entregam para a gente, para a gente poder trabalhar no processo do sabão ecológico. Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou dar uma batida nele durante mais ou menos uns 10 minutos. Aí ele vai dissolver, está ficando essa pasta mais grossa. Agora eu vou utilizar os dois litros de álcool aqui dentro. Agora eu vou bater durante mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Agora nós vamos colocar dois litros de água fervendo, para continuar a bater mais ou menos cinco minutos, para depois nós usar a água para terminar o serviço. Nós acabamos de fazer o sabão líquido, já está pronto para uso. Agora é só pegar e embalar, vou colocar nos frascos, para o embalar do sabão líquido já está pronto. Distribuir para os moradores, assim, procurar e já está pronto para servir para os moradores. Para este ano, a meta do projeto de Olho no Óleo é contar com a adesão de cerca de 70% dos bairros do município de Serra. Para este ano, nós temos três regiões que o projeto vai ser expandido. Então aos poucos a gente vai tentar abarcar o território do município como um todo. Então este ano a expansão está prevista para a região de Laranjeiras, que já foi lançado no mês passado. Então já temos nove bairros aí da região de Laranjeiras já participando do projeto. Para este mês, a gente vai lançar o projeto na região de Civite. E para julho, junho, julho, nós vamos lançar na região Praia. Então nós vamos abarcar aí para este ano, uma expansão para mais 63 bairros, abarcando essas três regiões. E aí E aí Obrigado.